A placa indicando a implantação da segunda etapa do passeio tematizado, o chamado Passeio da Tradição, informa que foram gastos mais de R$ 2 milhões do Ministério do Turismo do Governo Federal na obra e o que deveria ser um local de aprazível caminhada se tornou um tormento para moradores e comerciantes da área, em especial no período noturno, sem iluminação e com visíveis sinais de ações de vândalos que depredam o local, causando danos em holofotes e fiação, pichações em paredes e até roupas e cobertores de andarilhos ali são encontrados, o Passeio da Tradição virou o Passeio da Escuridão e Preocupação, como relatam os moradores João Bosco e Rogério Serradela. O Passeio da Tradição virou uma escuridão, porque aqui, quando na inauguração, isso aí ficou uma maravilha, ficou lindo toda a vida. Não durou um mês, já começaram a arrancar as coisas, foi destruindo, destruindo, agora está essa escuridão. A gente queria que tomasse por vida, pusesse o menos um ou dois postes, de super postes aqui, só para ficar claro, porque é impossível uma pessoa atravessar aqui, nessa escuridão. E a questão da segurança também piorou. A segurança, que a pessoa de idade não pode passar aqui, é um perigo ser assaltado, sei lá, o que está acontecendo hoje em dia. Então, gostaríamos de avisar as autoridades aí, os demais da prefeitura, e poder vir aqui, pôr a iluminação novamente. Infelizmente, puseram, estava muito bonito aqui, passeio da tradição aqui, mas infelizmente, vandos estragaram isso aqui, como sempre, mas tinha que pôr também uma pessoa, um vigilante, de vez em quando, para olhar aqui, porque para poder conservar a praça, ficou bonito. E agora estragou tudo, tudo escuro, tudo sem, pessoa que não pode passar aqui à noite, fica com medo, e pode tropeçar, cair também aqui. Você vê, ali tem cobertor ali, ó, pessoas já dormindo aqui. Então, pode ser, às vezes, pessoa que necessita, mas também pode ser alguém esperando, querendo armar um vacilado para alguém, então a gente não sabe. E ficaria muito mais bonito, né, uma cidade turística como Barretos, ter iluminação aqui, todo mundo entra igual a festa do peão, e ia ver aqui que bonito isso aqui, mas que jeito que alguém vai elogiar aqui, sem iluminação nenhuma, parecendo um cemitério aqui, me desculpe a aviar, mas parecendo um cemitério isso aqui. Ainda de acordo com as informações dos moradores, o local, que já foi movimentado, se tornou um ponto de referência para usuários de drogas e indivíduos suspeitos, que constantemente perambulam pelos espaços, cruzando toda a extensão da avenida e colocando em risco a integridade física de quem vier a se deparar com eles.